Maria Gomes de Oliveira, esposa de Lampião, tornou-se conhecida nacionalmente por ser a primeira mulher a participar do cangaço. Após a sua morte, em 28 de julho de 1938, em decorrência de uma emboscada contra o grupo, passou a ser chamada de Maria Bonita, um dos nomes mais conhecidos da história brasileira. Maria Didéia, como era chamada, rompeu com padrões de sua época por ser considerada transgressora para este período. Aos 15 anos, casou-se com seu primo, mas vivia infeliz e frustrada com a relação, até que Lampião apareceu e mudou sua vida por completo. Antes de se envolver com o líder do bando, Maria era dona de casa e, em 1930, tornou-se a primeira mulher da história a viver como cangaceira. Diferente de outras mulheres, ela entrou para o grupo de forma voluntária. A participação da figura feminina no cangaço era vista de forma coadjuvante. Entretanto, Maria Bonita possuía grandes habilidades de liderança e sabia manusear armas. Tal fato, a tornou uma das mulheres mais conhecidas da história do cangaço. Bonita e atraente, tinha o costume de usar seda e joias delicadas, mas para andar pelas terras do sertão nordestino, ela abandonava os acessórios de grande valor para dar vez a botas feitas de pele de animais. Ao longo de seu relacionamento com Lampião, enfrentou inúmeros contratempos, como traições e uma gravidez repentina. Sua união teve como fruto o nascimento de uma menina, chamada Expedita Gomes de Oliveira Ferreira, que, por conta das regras do cangaço, foi entregue a um fazendeiro. Embora existisse diferença entre os gêneros, isso não impediu que Maria Didéia fosse brutalmente assassinada como os demais membros do sexo masculino do bando. Ao lado de seu marido, Lampião, e de outros integrantes do cangaço, Maria Didéia, na época com 27 anos, foi surpreendida pela polícia durante uma emboscada. No dia 28 de julho de 1938, enquanto o bando estava acampado na Grota de Angicos, em Poço Redondo, no Sergipe, a Polícia Armada Oficial, conhecida como Volante, atacou de surpresa Lampião e seus seguidores, entre eles, sua esposa. Na ocasião, Maria Bonita viu nove cangaceiros serem brutalmente assassinados pela polícia. Assim como Lampião, os outros integrantes foram mortos a tiros e posteriormente degolados pelas autoridades. Maria tentou escapar, mas foi baleada no abdômen e nas costas, pelo oficial José Panta de Godói. Diferente de outros cangaceiros, a jovem foi degolada em vida por Godói. Assim que a cabeça foi separada do corpo, os policiais a chamaram de Maria Bonita, em decorrência de sua beleza estonteante. No entanto, segundo crenças populares, há inúmeras possibilidades para o surgimento do apelido. Mas em todas, há um consenso que foi atribuído à cangaceira após a sua morte. Desde a sua infância, foi chamada de Maria Didéia, e nem a família nem o bando de Lampião a tratavam por Maria Bonita. Figura conhecida na história brasileira e amplamente citada em produções literárias, Maria Bonita tornou-se uma das personagens centrais do cangaço, ao lado de seu marido Lampião. Em 2006, a casa em que a cangaceira passou boa parte de sua infância foi restaurada pela prefeitura de Paulo Afonso e atualmente abriga o Museu Casa de Maria Bonita. Legenda Adriana Zanotto